Bem-vindo ao canal oficial de Games da Warner aqui no Brasil. Eu sou o Rafa Negrão e hoje nós vamos falar sobre 20 evoluções de Sombras da Guerra que você talvez não tenha percebido. Será que você percebeu todas elas? Muito do que a gente vai falar aqui já foi falado em outros vídeos ou até em algumas conversas dos produtores. Mas se você for muito sensível a spoilers, talvez seja melhor você jogar o jogo primeiro e depois assistir. Beleza? Mas se por você tiver tudo certo, vamos nessa e se inscreve no canal que eu vou contar tudo agora. Sombras da Guerra tem um mundo muito maior, com mais regiões e maior diversidade de biomas e construções. E como cada região tem as suas características, os mapas e os orques de cada região mudam muito e influenciam completamente na experiência do gameplay. Agora você tem novos movimentos de navegação pelo cenário para que você possa explorar melhor o vasto mapa e as enormes edificações do jogo. Um exemplo disso é a velocidade élfica habilitada desde o início do game. A história está mais completa, com mais detalhes, personagens e cenas cinemáticas. É claro que eu não vou dar spoilers, mas eu posso garantir que a história é sensacional, a dublagem é muito boa e você não vai querer parar até dominar todos os orques da Terra-média. Foram derrotados. Enquanto estiverem lá fora, não estaremos a salvo. O lado bom é que os orques nunca acabam. Sombras da Guerra tem uma diversidade maior de sidequests e atividades, além de mais conteúdo depois do término da campanha. Mas isso nós vamos falar mais pra frente nesse vídeo. Você tem batalhas de chefe durante a campanha. Ainda na história do game, você precisará soar muito a camisa para vencer diversos chefes que te deixam de cabelo em pé. Não no meu caso. O game tem sete diferentes tribos orques, cada uma com a sua cultura, todas elas afetando a personalidade do orque e o ambiente da região onde estão presentes. Para saber mais, confira nosso vídeo com mais detalhes sobre elas. Além das tribos, os orques têm novos tipos de classe e subclasse com formas de ataque e táticas próprias, o que deixa cada confronto único e vai te obrigar a treinar novas estratégias de ataque durante o jogo. Sombras da Guerra traz novos tipos de orque, como os enormes Ologs, em que você pode montar e sair dando facada nas costas para tentar matar. Mas não adianta tentar passar por cima dele, que ele não vai deixar. Agora você tem novas mecânicas de gameplay com muito mais opções de habilidades para desbloquear. Entre elas, agora você poderá envenenar o Brog à distância, por exemplo. Mas eu também não vou contar tudo para você descobrir enquanto joga. Além disso, cada habilidade agora possui três diferentes sub-abilidades, que aprofundam ainda mais a experiência de customização tática de acordo com o seu estilo de gameplay. O Talion passou a ter três tipos de efeito que ficam disponíveis em alguns de seus ataques. Fogo, gelo e veneno que podem ser usados para explorar a fraqueza de seus inimigos para facilitar a invasão. O game também traz novos equipamentos para o Talion e cada um deles tem as suas características que trarão diferentes vantagens para o seu jogo. Lembrando que agora você vai poder evoluir o seu arco, a sua adaga, a sua espada, o seu anel e a sua capa. Além disso, agora você pode incorporar gemas nos seus equipamentos, modificando atributos importantes do seu personagem, como o bônus de dano e aumento de XP recebido. Os equipamentos lendários podem ser melhorados caso você cumpra desafios específicos. Equipar diferentes equipamentos de um mesmo conteúdo lendário habilita benefícios extras. Então pode ter certeza que você vai ter boas horas para se divertir personalizando o seu Talion com o melhor ataque para o seu estilo. O jogo agora tem um componente online onde você poderá invadir as fortalezas de outros jogadores. Esses jogadores não estarão na partida para defender, mas você irá enfrentar as defesas que ele preparou e se você ganhar, você vai receber um loot de equipamentos ou seguidores. As vinganças online estão de volta com mais desafios e recompensas se você conseguir matar um capitão que derrotou outro jogador. Mas cuidado, que você só vai ter uma chance e se você falhar, já era. Você poderá colocar os seus orcos para duelar em arenas para que eles tiquem mais fortes. E aí você pode só pegar sua pipoquinha e assistir a treta, que é a parte mais legal. Quando seus capitães orcs estão feridos mortalmente, você pode salvá-los conquistando a lealdade deles. Quem sabe eles não te retribuem o favor depois. Você pode designar um capitão orc para ser seu guarda-costas, atendendo ao seu chamado sempre que você precisar. E acredite, ele será essencial em alguns momentos em que você está quase sendo derrotado e ele vai vir e vai te salvar. Agora Mordor tem dracos e você pode montar neles para sair voando e incendiando os pobres orcs que estiverem no seu caminho, que é a minha parte preferida do game, diga-se de passagem. E é claro, teremos um bônus. Quando você for matar um capitão orc, tenha certeza de finalizar com uma execução cortando a cabeça. Caso contrário, eles podem voltar da morte fortalecidos e loucos por vingança. E aí, gostou? Caso tenha alguma que você não tinha notado ou alguma coisa que eu não lembrei de falar que você percebeu, comenta aqui nesse vídeo. E claro, se inscreve aqui no canal porque tem sempre vídeo novo e muita coisa para falar. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.